É que por sucesso e fama tem um se vendendo E o funk vai revolucionar eu creio E a minha parte mano, eu tô fazendo Crítica só me motivou E descaso virou desempenho A inveja, enquanto inveja mais falar mano Mas eu prometo bons momentos Se o dia eu passar de captiva Ela vai me olhar, vai abrir sorriso Eu duvido ela me ignorar Não viva a tentação, curte a nevada e brisa nas palavras Viva de coração, seja você dinheiro não é nada E se o dia eu passar de captiva Ela vai me olhar, vai abrir sorriso Eu duvido ela me ignorar Não viva a tentação, curte a nevada e brisa nas palavras Viva de coração, seja você dinheiro não é nada Viva de coração, seja você dinheiro não é nada E de 13, 14 ou de 15, é perdição o mundo perdido Minha parte eu faço, pro mundo melhor que eu vivo E cantando as verdades, ainda tem quem me escuta É o funk, SP, conteúdo e respeito, vindo da rua E mostrando postura, não é merda pra tu ouvir Quem é louco, empreendedor no som vai refletir Invejoso vai aplaudir, eu nunca vou desistir A vitória vai chegar pra todos, o tempo ruim vai se abrir Invejoso vai aplaudir, eu nunca vou desistir A vitória vai chegar pra todos, o tempo ruim vai se abrir É, e se um dia eu passar de captiva, ela vai me olhar Vai abrir sorriso, eu duvido ela me ignorar Não viva a tentação, curte a levada e brisa nas palavras Viva de coração, seja você dinheiro, não é nada E se um dia eu passar de captiva, ela vai me olhar Vai abrir sorriso, eu duvido ela me ignorar Não viva a tentação, curte a levada e brisa nas palavras Viva de coração, seja você dinheiro, não é nada Viva de coração, seja você dinheiro, não é nada Você vai me olhar Obrigado.